Oi, meu nome é Jacinéia, mas vocês também podem me chamar de Beyoncé do Pará. Olha só, eu quero ver vocês escreverem aí no comentário que eu sou muito gostosa. Vocês nos outros comentários aqui das personagens que o Adão Bispo faz, vocês estão apaixonados, falando que ele tá muito gostosa, tá ligado? Canal do Adão Bispo, viado. Qual é, titi? É o de leve. Porra. Peitinhos. Tinha um amigo meu. Tem um amigo meu que ele, no passado, na época, dá aquele negócio do pânico na TV, ficar falando lá, peitinhos, aí ele com mania de fazer peitinho na galera e tal, nos homens e pá, aí chegou na, chegou na estagiária e fez peitinho nela, aí depois ele, caralho, o que que eu fiz? Bem-vindos ao quê? Pérola dos coxinhas. Muita coisa aconteceu e eu deixei passar batido aqui. O que aconteceu? Adão Bispo, que você deixou passar batido? Ah, aconteceu aquela menina lá, né, campanholo, falando para as criançadas filmarem os professores dentro da sala de aula. Poxa, não sabe que é proibido usar celular dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula é para o professor ensinar para os alunos as matérias. Fala assim, o professor está ensinando o aluno, o Karl Marx. Karl Marx é satanista. Calma. As crianças começam a aprender o Karl Marx a partir do sexto ano, sexta série. É assim que se fala hoje em dia? É. E depois disso teve o bombadão lá, o deputado que ganhou, aquele que pegou a placa da Marielle lá. Pô, a Marielle já faleceu e tudo mais, o cara vai lá e tem medo da Marielle, mano. Representa o perigo para os caras. Enfim, o maluco está lá, ó, dirigindo. É, eu acabei de voltar de uma escola, entrei lá para fiscalizar o que o professor está ensinando para os alunos. Caralho, parceiro. Mano, eu fico imaginando aqui no Brasil quando tiver fácil acesso ao urânio. Não está muito distante, não. O maluco lá dentro da escola, e eu estou aqui, ó, voltando para casa aqui dentro do meu carro. Estou filmando aqui, falando para vocês que tem professor na sala de aula ensinando os alunos a fazer bomba. Pô, aí o maluco, esse deputado aí que entrou, pô, ele é deputado, mas ele ainda vai tomar posse. O cara quer dizer que ele está fiscalizando. Ah, isso não é função dele, não. E outra coisa, o cara mal entrou no cargo e já está, pô, já está lá, velho. Está ligado? Poxa, mano, é como se você... Deixa eu ver. Ah, tá, vamos ver lá. É como se você ganhasse algum prêmio e falasse assim, olha, você só pode vir buscar a partir do dia 1º de janeiro. Aí tu... Ah, tudo bem. Aí tu vai lá no outro dia, pô, cadê meu prêmio, velho? Vim buscar meu prêmio. E cara, é só dia 1º de janeiro. Eu quero meu prêmio agora. Enfim, muitas loucuras. E também o que aconteceu aí? Mano, aconteceu isso aí, ó. O cara está bolado já, ó. O Bolsominion arrependido. Ó, nessa aqui, eu comprei várias, viu? Eu trabalhei feito condenado para eleger você. Agora você é um moleque, um canalha, um vagabundo. Você foi eleito com meu voto e de mais de milhões de brasileiros. E está traindo todo mundo. Seu canalha! Você e Sérgio Moro. Dois canalhas! Aí, se vocês quiserem me mandar uma camisa escrita assim... Eu não tenho culpa. Eu votei no Aécio. Ô, cara blindado, velho. Ô, corpo fechado. O cara está denunciado em tudo. Estou investigando aí de novo, hein? Estou investigando. E nada acontece com ele. Ó, passa um pouquinho desse mel aqui em mim, ô Aécio. Pra eu fazer algumas cagadas aí e não acontecer nada comigo. Enfim, pô. Aí vem a galera aqui. Tira essa camisa do Brasil, seu lixo. Vagabundo esquerdopata. Esquerdopata nazifascista. Pô, parceiro. Paguei 75 conto na camisa do Brasil pra assistir o Neymar lá. Rolando o tempo inteiro no campo. Virar piada mundial, velho. Meme mundial, pô. E aí você me vem falando que eu não posso usar a camiseta. Que agora a camiseta é oficial do governo do Bolsonaro. Brasil acima de tudo. Deus em cima da goiabeira. Brasil acima de tudo. Motorista mandando dinheiro. Cadê o Queiroz? É isso aí, rapaziada. Tem muita coisa aí acontecendo. Não dá pra acompanhar tudo. Mas aí, a zoeira continua. O ano está acabando aí. Tudo de bom pra vocês. E vamos ver aí o que vai acontecer. Eu posso estar gravando neste momento. E está acontecendo alguma pérola de coxinha por algum lugar. Um forte abraço aí pra vocês. E até a próxima. Tchau!